Agora pode começar. Estamos participando do encontro da Pastoral do Menor. Estamos com um grupo de crianças e adolescentes do grupo Jack and Jake, onde as nossas crianças participam de várias oficinas. Estamos aqui com a oficina de música, de teatro e de dança, para incentivar as nossas crianças e os nossos adolescentes a serem protagonistas de sua história. É possível realizar sonhos, é possível descobrir talentos nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.